Qual é a diferença ou a similaridade entre esoterismo, misticismo e ocultismo? Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou Magro Metista e eu tenho esse canal aqui e produzo vídeos pra gente conversar um pouquinho a respeito dos mistérios do mundo mágico e ajudar você, ou descortinar, tirar o véu de Isis, como geralmente o pessoal fala, desse caminho tão enigmático que é o mundo mágico, o caminho dos magos, pra te dar um impulso de leve e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito desses três termos tão comumente utilizados e também tão comumente deixados de lado. Bom, pra começar eu preciso dizer pra você o que literalmente cada um dos três termos quer dizer, tá? Eu acho que aí a gente já vai ter uma boa situação, uma boa diferenciação entre os três termos, mas depois eu vou explicar um pouquinho como isso é utilizado hoje em dia, tá? Porque, como eu disse no vídeo passado, a respeito de egrégora, os significados dos termos vão mudando ao longo dos anos, né? Dependendo de como a civilização, a cultura, a sociedade onde aquele termo está sendo utilizado é feita, né? Por exemplo, hoje em dia a gente pode falar de estética como uma coisa completamente diferente do significado original da palavra, né? Estética de sobrancelhas, por exemplo, não faz nenhum sentido. Estética como aquele disciplina, sei lá, da beleza humana, onde você vai fazer maquiagem, aprender essas coisas todas, você vai num centro de estética. Esse termo não faz sentido porque a estética tem a ver com a estésis, com o que você sente quando entra em contato com uma determinada coisa, né? Então, se eu falar que você vai num centro de estética usando o termo original da palavra, como a gente, por exemplo, usa na academia quando está fazendo aula de artes, uma universidade de artes, não faz nenhum sentido. Até porque o feio também é estético. Então, a palavra vai mudando de acordo com o grupo social onde ela está, com a cultura, com a era, com o momento onde ela está sendo usada. Então, eu vou começar para você lendo algumas definições que estão fáceis, tá? Essas definições que eu peguei aqui para vocês estão na Wikipedia. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz e falar, ah, mago de Wikipedia, não sei o que lá. Mas, assim, eu procurei, fiz uma pesquisa e eu vi que a Wikipedia está resumindo bem esses três termos aí. Não é só porque está na Wikipedia que necessariamente está errado. A Wikipedia é um lugar onde as pessoas tentam, o máximo possível, fazer coisas boas para você ser o ponto de partida do seu pesquisar, o ponto de partida da sua pesquisa, nesses três casos em particular. Assim como, por exemplo, o caso das sete leis herméticas, verbete da Wikipedia, eles estão muito bons. Então, eu vou ler só o primeiro parágrafo, a definição breve do que a Wikipedia fala. Vamos começar pelo esoterismo. Esoterismo, então, é o nome genérico que evidencia um conjunto de tradições e interpretações filosóficas das doutrinas e religiões, ou mesmo das fraternidades iniciáticas, que buscam transmitir um rol acerca de determinados assuntos que dizem respeito a aspectos da natureza, da vida, que estão sutilmente ocultos. Um sentido popular do termo é a percepção de que transmitem um conhecimento enigmático e incomum, sempre com um vetor no oculto. Segundo alguns, o esoterismo é o termo para doutrinas cujos princípios de conhecimentos não podem ou não devem ser vulgarizados, sendo comunicados a um restrito número de partidários ou adeptos. Isso aqui é o que está lá na Wikipedia. Mas o que é o esoterismo, na verdade, hoje em dia? Esoterismo é quando a pessoa ou um grupo de pessoas entra em contato realmente com interpretações filosóficas de doutrinas, religiões ou fraternidades iniciáticas, mas por não ter um conhecimento profundo a respeito daquilo, interpretam, como eu digo gentilmente, com a orelha. Respostas e conclusões dessas interpretações oriundas de nada. Uma interpretação que pode ser considerada esotérica hoje em dia é o uso das imagens de umbanda com fins profanos. As pessoas pegam, por exemplo, o pastor pega a imagem do tranca-rua e fala que aquilo lá é a imagem do demônio. Isso é um esforço do pastor em interpretar uma informação oriunda de uma religião ou doutrina fora do eixo aonde ele está inserido. Isso daí dá, eu usei um exemplo bem extremo, mas a gente tem, por exemplo, hoje em dia, vários videntes que fazem interpretações muito pessoais e particulares dos ensinamentos do kardecismo, do espiritismo. Nós temos pessoas que fazem uma espécie de cristianismo freestyle e montam as suas denominações diferentes das religiões evangélicas, pentecostais, neopentecostais, etc. É uma espécie de interpretação freestyle daquele negócio. Nós temos isso acontecendo também com a história da magia, de pedras e cristais, de uso de velas, de tudo isso. A pessoa, um exemplo bem bobo, a pessoa olha um mago usando uma vela para fazer todo um ritual, para entrar em contato com uma entidade metafísica e a partir desse negócio ela assume naturalmente que acender uma vela é entrar em contato com uma entidade. Agora você deve provavelmente estar lembrando das várias formas que eu já usei, das várias vezes que eu já usei o termo esotérico aqui no canal e eu sempre uso de uma forma sutilmente pejorativa. Eu espero, eu tento pelo menos. Ou seja, eu uso para falar exatamente de pessoas que fazem isso. É claro que, originalmente, o termo esoterismo quer dizer que são pessoas preparadas de alguma forma, como por exemplo, cursando teologia ou ciências da religião, para falar de uma religião que ele não conhece. Então ele vai ter um embasamento profundo, de preferência acadêmico, para falar daquilo e montar embasamento, e montar informações embasadas sobre aquele negócio. Ele vai dar uma explicação de profano a respeito de um negócio, mas de alguma forma embasada. O que a gente vê hoje em dia são pessoas que tentam fazer a mesma coisa, só que com embasamento zero ou com embasamento dentro de outras pessoas que fizeram o mesmo exercício. Que pegaram, por exemplo, a maçonaria, que é uma fraternidade iniciática, olharam lá os ritos dentro dos manuais que você pode encontrar em PDF pela internet, interpretaram os sinais lá e as abreviações do jeito que eles queriam, como, por exemplo, o Don Brown fez tão inteligentemente no Código da Vinte, falando a respeito lá do esquadro e do compasso, falando que é a união de masculino e de feminino, quando na verdade ele só faz referência a um texto em particular para um iniciado, para um aprendiz maçom. E aí monta todo um cabedal de informação que é uma informação inválida, uma informação falsa. É por isso que eu falo, existe o tarô iniciático e existe o tarô esotérico. O tarô iniciático é aquele que as pessoas aprendem dentro de uma ordem. Por exemplo, o tarô de Tote. O cara vai lá na Telema, vai, por exemplo, na Golden Dawn, vai no Círculo Iniciático de Hermes. Lá dentro o cara entra em contato com mestres que estudaram esse sistema a fundo, dentro de ordens iniciáticas, que provavelmente remontam quem desenvolveu o tarô. E aí eles têm essa forma de jogar e forma de interpretar os arcanos, que é oriundo da ordem. Outras pessoas pegam, compram esse deck de tarô, podem até ver uma ou outra vez, tiram suas próprias conclusões, muitas vezes equivocadas, simplesmente por falta de informação. E aí escrevem um livro. Outras pessoas vão pegar esse livro, que já está defasado e vão defasar ainda mais, até que o símbolo se esvazie completamente. E você veja hoje em dia pessoas, por exemplo, jogando o tarô de Tote para prever o futuro, quando não é muito bem isso que ele propõe. Por conta disso, foi cunhado também o termo exotérico. Exotérico seria quando você olha de fora para dentro. Então o exotérico seria o cara que vai olhar a fraternidade de fora e com as informações oriundas da lógica, da ciência, da pesquisa, ele vai chegar às conclusões. E a gente tem um esotérico, que seria o cara que está de alguma forma ligado a essa ordem e consegue pegar desta ordem as informações corretas. Claro que, hoje em dia, a gente tem um esotérico que não é nenhum ponto e nenhum outro ponto e a gente tem uma bagunça generalizada. A gente mal sabe, na maioria das pessoas, o termo esotérico, o que quer dizer. Ou o termo exotérico, o que quer dizer. Portanto, hoje em dia a gente tem um grande balaio do termo esotérico abordando desde os iniciados de ordem, que vão trazer informações oriundas da sua ordem, com estudo, de anos, de tradição, etc. E as pessoas que leram o Tarot dos Anjos, aí jogam o Tarot dos Anjos. E o misticismo? O misticismo, a definição lá da Wikipedia é Misticismo, do grego mystikois, transliterado místicos, um iniciado em uma religião de mistérios. É o contato com uma verdade espiritual, divindade ou Deus, através de experiências diretas e intuitivas. Jacob Bohème, no livro O Príncipe dos Filósofos Divinos, O misticismo se define com um tipo de religião que enfatiza a atenção imediata da relação direta e íntima com Deus, ou com a espiritualidade, isso é importante, com a consciência da divina presença. É a religião em seus mais apurados e intensos estágios da vida. O iniciado que alcançam o segredo é chamado místico. Os antigos cristãos empregavam a palavra contemplação para designar a experiência mística. O místico é aquele que aspira a uma união pessoal com a unidade com o absoluto, que ele pode chamar de Deus cósmico, mente universal, ser supremo, etc. Palavra de Hoth M. Lewis. Então, o que é o místico? O místico, a palavra mystikois, faz referência a um iniciado, em particular, do culto de Eleusis, que era um culto agrário da Gréxia, onde Platão foi iniciado, e alguns outros filósofos importantes também foram iniciados nesse culto agrário. Era um culto ao Deus da colheita, a colheita em si. Era um culto bem agrário mesmo, e as pessoas que adentravam a esses mistérios tinham esse negócio da conexão com a divindade. Lógico, a gente está falando de um culto agrário, onde a conexão com a divindade se dava mais ou menos em saber fazer a colheita crescer. Saber fazer as coisas é o caminho de um místico. O místico, então, nada mais é que um sábio. A própria Wikipedia depois faz esse adendo no seu texto, quando você lê todo o texto, onde ela fala, Ela já começa a pegar aqui o termo oriundo lá da escola dos místicos, do culto a Eleusis. Ou seja, misticismo, místico, é aquele que de alguma forma entra em contato, em comunhão com o que existe. Quando a gente está falando que o todo é mente, o universo é mental, a gente não está necessariamente cerceando o místico de crer ou não crer em Deus ou uma divindade particular. A gente só está falando que ele precisa contemplar todo o universo para dele fazer parte. Assim, compreendendo as leis que formulam a natureza e sabendo utilizá-las a seu favor, a seu propósito, para que ele altere a realidade através do poder da vontade. Hoje em dia, a palavra místico tem vários significados, mas ela basicamente tem a ver com alguma coisa sobrenatural. O místico é aquele que estuda o oculto, o sobrenatural. Só que a própria Wikipedia depois vai abrir o verbete para falar do uso contemporâneo e ela faz um acréscimo a partir de Dan Merkur, na enciclopédia britânica. O que está escrito lá na enciclopédia britânica é A competição entre perspectivas da ciência e teologia resultou num compromisso no qual a maior parte das variedades do que era tradicionalmente chamado de misticismo foi rejeitado como meramente um fenômeno psicológico. E apenas uma variedade, que visava a união com o absoluto, ou infinito, ou Deus, e consequentemente a percepção da sua unidade essencial, foi tida como genuinamente místico. A evidência histórica, entretanto, não apoia tal concepção estreita de místico. Ou seja, ele está falando que hoje em dia a gente tem esse papel de que o que é religioso, espiritual, teísta, é místico. E o que é científico, pautado em conhecimento, não é místico. Só que a própria enciclopédia britânica está falando que a evidência histórica do uso do termo não apoia essa concepção estreita de misticismo. Ela abrange todas as situações. No fundo, no fundo, o místico de hoje em dia, que as pessoas defendem, falando que é uma pessoa em contato com a divindade, ele é só um pequeno fragmento do que o místico é. O místico entra em contato com a divindade em busca de conhecer a divindade, porque o conhecimento é o verdadeiro caminho do místico. O místico, anteriormente, ele unia a ciência, não ciência porque a ciência não existia, mas ele unia o pensamento empírico, experimental, do dia a dia, de você fazer e colher resultados, à também busca do espiritual, do metafísico, como é tido dos filósofos. Misticismo, então, é uma palavra muito mais complexa e completa do que ela é pregada nos dias de hoje pelos esotéricos. O terceiro termo do nosso vídeo de hoje é o ocultismo. E aqui a gente tem uma... Nossa Senhora, como a gente conversa sobre isso, né? Vou ler também a definição da Wikipedia. Ocultismo, a palavra em latim ocultus, é o conhecimento do que é oculto, segundo George Greb, no English Anonymous, Explained in Alphabetical Order, Copials, Illustrations and Examples Draw for the Best Writers. No uso comum da língua inglesa, oculto refere seu conhecimento paranormal, em oposição ao conhecimento que é mensurável. Geralmente referido como ciência. O termo é por vez entendido como conhecimento do que destina-se apenas a certas pessoas ou que deve ser mantido escondido. Mas para a maioria dos praticantes ocultistas, é simplesmente o estudo de uma realidade mais profunda, uma realidade espiritual mais profunda, que se estende além da razão pura e das ciências físicas. Isso segundo a Helena Blavatsky. Os termos esotérico e arcano têm significados muito semelhantes e por vezes são intercambiáveis. Ocultismo, então, é o estudo do que não está claro. Certo? Simples assim. Mesmo quando a gente vai falar aqui no começo, no uso, refere-se ao conhecimento paranormal, em oposição ao conhecimento mensurável, a gente só está assumindo que esse conhecimento pode não ser mensurado ainda. Quando a gente está falando de ocultismo, e eu geralmente defino esse termo como ocultismo sendo a teoria da magia, enquanto a magia é a prática do ocultismo, ele é o estudo daquilo que não está claro. Quando a gente estava desenvolvendo as primeiras equações matemáticas, por exemplo, aquilo era o estudo do ocultismo, porque a gente não sabia calcular uma variável. Até pouco tempo atrás, a gente não sabia o que era o número zero. Esse número não existia. Tanto que você vê em algarismos romanos, que a gente usa até hoje, o zero não existe. Certo? Quando a gente está falando, por exemplo, de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, neurociência, a gente tateia muito no oculto. O que acontece, em geral, é que as pessoas adoram fazer uma diferenciação. E isso, muitas vezes, como está explícito aqui, faz para dar a entender para a pessoa que aquele negócio que ela está tateando destina-se apenas a certas pessoas. Eu quero gastar um tempo com vocês nesse termo aqui. nessa afirmação. Destina-se apenas a certas pessoas. Em geral, a gente tem dois tipos de pessoas. Temos os estudiosos e temos os enganadores, por assim dizer. Quando você está na escola, por exemplo, com um professor muito bom, que é um professor, um ensinador, o que ele vai fazer quando você fizer uma pergunta que você não sabe, que ele não sabe responder? Ele vai falar para você, olha, eu não sei, vamos pesquisar? Ou, olha, eu não sei, vou pesquisar de trazer a resposta. Ele é honesto, ele é sincero. Agora, quando você pega um enganador, quando você pergunta para ele uma coisa que ele não sabe, ou ele vai te dar uma enrolada básica, ou ele vai te dar uma resposta do tipo, são mistérios da fé. Isso cria uma clara divisão entre as pessoas, porque se você conversa com uma pessoa que aparentemente tem todas as respostas e que esconde essas respostas com ele por algum motivo, ele cria uma espécie de superioridade sobre você e acaba atraindo a sua fidelidade, por assim dizer, exatamente pelo uso da curiosidade, dessa superioridade falsa. A igreja fez isso por muito tempo, deixando com ela mesmo o contato direto com Deus. Então, você não podia, independentemente do que a Bíblia estava falando, você não podia entrar em contato com a divindade a não ser por meio da igreja, dos padres, bispos e tarará. Você precisava da bênção de um padre para ter a bênção de Deus. Você não podia só se arrepender e pedir desculpas, você tinha que receber a extrema unção. O contato com a divindade sempre era através dos padres. Isso começou basicamente porque a igreja escondia a leitura, ela não ensinava, ela não deixava outras pessoas lerem a Bíblia. A Bíblia era escrita em línguas mortas até, tipo em latim arcaico, hebraico. Para poucas pessoas, a missa popular era feita em latim. Exatamente para as pessoas não entenderem o que estava rolando lá e quando não entende, já que conhece a verdade, a verdade vos libertará, como elas não conseguiam conhecer a verdade, elas ficavam presas à instituição e à igreja. Isso acontece até hoje em vários e vários e vários sistemas. Tem gente que, por exemplo, fala que a Goetia é mega complicada, que você precisa saber dos segredos. A Goetia está escrita em um livro, é só você pegar o livro e ler. Está aí, lê o negócio e faz. Mas, se a pessoa falar isso para você, ela perde o poder sobre você. Então, assim, para a gente encerrar o vídeo, que ele já está longo, e eu não estou gostando mais de fazer vídeos tão compridos assim, esses três termos são termos usados de forma completamente aleatória hoje em dia. Assim como, por exemplo, física quântica. As pessoas não sabem o que física quântica é e usam. Isso esvaziou os três símbolos. Raramente você vai me ver falando, por exemplo, que eu sou um místico, ou que eu desejo ser um místico, ou esotérico, a não ser quando eu falo que, olha, assim os magos fazem e assim os esotéricos fazem para fazer essa diferenciação que eu fiz lá no começo. Mas de uma forma ou de outra, tanto faz, tá? Mas agora, no fim das contas, você sabe o que é cada uma dessas coisas. Bom, se você gostou do conteúdo de hoje, clica aqui em joinha para você deixar aquela mensagem para o Tio Nino falando, Tio Nino, curtiu o que você fez hoje, hein? Se você gostou muito e quer continuar seguindo esse tipo de vídeo, se inscreve no canal. Se você gostou para caramba e quer, além de tudo, ajudar o canal a nascer, a crescer e se reproduzir, crescei-vos e multiplicai-vos, então, seja um membro do canal, clica aqui em torne-se membro, hashtag, você vai se tornar um hashtag demonino oficial, e vai ter grupo de WhatsApp para a galera, grupo de Discord, para a gente bater papo, discutir, virar uma família, como já tem virado, beleza? Lá dentro do grupo do pacote para se tornar membro, tem quatro membros, você pode escolher conforme o seu gosto, fechou? Agora, se você gostou para caramba da gente, faz o curso Teoria da Magia, que eu já falei lá no meio do vídeo, faz o curso Teoria da Magia, porque lá você vai encontrar todas as definições, incluindo de forma mais profunda, trazida de outros livros e outros tomos, para você entender cada uma dessas coisas, inclusive o que é o tal do culta Eleusis, está lá, né? teoriadamagia.com.br para você aprender a deschavar, tirar o véu de Isis aí da sua frente e, quem sabe um dia, se tornar um mago ou pelo menos, ter mais conhecimento para moldar a sua realidade através do poder da vontade. Lembrando que, no mês de junho, 15% de desconto para você com o cupom AMOR15 em homenagem ao Dia dos Namorados, beleza? Vejo você lá dentro com grupo exclusivo de WhatsApp e também grupo exclusivo do Discord, beleza? De uma forma ou de outra, eu espero que você tenha uma ótima vida e seja o pessoal melhor que você foi até agora. Tchau. 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 Tchau.